Olha, o primeiro passo que a gente tomou foi a questão de redução de gastos realmente. Reduzimos os gastos que estavam um pouco excessivos e demos uma enxugada na folha de pagamento e paramos de fazer investimento, porque não sobra dinheiro de investimento. Agora, essa questão do pacto federativo é muito importante. A salva guarda dos municípios vai ser essa redistribuição correta dos recursos arrecadados no Brasil e se não for aprovado, nós estaremos caminhando para falência em todos os municípios e esperamos que o Congresso agora, com essa nova administração do Congresso Nacional, esteja voltado a realmente ter compromisso com os municípios. Legenda Adriana Zanotto